todo o processo de mudança e lá é a curitiba estamos chegando aqui tem mais umas coisas, tô empacotando tudo, colocando tudo nas caixas, uns coisinhos de vidro, vou mostrar pra vocês ainda e lá vamos nós, alegria alegria no novo Vida Nova, ontem foi dormir mais de uma noite podres, cansados e hoje nós acordamos cedo pra arrumar de novo, mas é bom, é gostoso, depois pra arrumar tudo acho que talvez seja mais fácil, deixei alguns itens aqui né, pra fora, aqui tem meu cadarinho de anotação que eu tava anotando tudo que eu tinha que fazer pra não esquecer, deixei meus esmaltes pra fora, carregador porque eu preciso tirar meu esmalte e também aqui tem umas caixas né, já tudo prontinho, tudo organizadinha, tudo bem embaladinho, separadinho e aqui eu deixei a minha bolsa pra fora aqui com algumas roupas que eu vou usar né, hoje, domingo e amanhã pra viajar e minha bolsa também normal, tá tudo aqui já meio que no esquema, sortinho, foram arrumar algumas coisinhas agora, eu deixei também algumas coisas pra gente usar lá hoje, aqui estão só as coisas da cozinha, mas achavam que não ia dar bastante caixa, mas deu bastante caixa, já esvaziamos armário, vamos dar uma limpada, aí deixamos só arroz, café e açúcar, pra depois a gente guardar, aí falta esvaziar a geladeira também e dar uma limpadinha nela né, e aí tem que deixar por último. Música 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 Música